Bom dia turma, estou aqui na cidade de Zapotilo, primeira cidade aqui do Equador fazendo fronteira com o Peru, saí do Peru, entrei no Equador, dormi aqui na cidade já fui na casa de câmbio ali, fiz meu câmbio, vou mostrar pra vocês no instante e falar a respeito do câmbio estou aqui no restaurante El Bolon, tomar meu café da manhã como é o nome do prato que você vai trazer? o nome do prato, da comida é o Bolon, Bolon Chicaron, completo pronto, vou comer um Bolon Chicaron completo, já já eu vou mostrar a vocês o que é pronto, acabou de chegar o meu Bolon Chicaron completo uma espécie de um bolo de carne aí uma massa um ovo do jeito que eu adoro, mal passado um bifezinho acebolado então é o meu Bolon Chicaron completo e eu vou comer o que eu estou com fome, viu? eu!